E todo ouro vale nada, se não enfeitar você Tudo que há de pão estraga, se você não Vem me ver, todo ouro vale nada, se não enfeitar você Tudo que há de pão estraga, se você Não vem me ver, não, não dá pra ficar parado no mesmo lugar, não Há um passo de você, de ser eu te amo apenas com simples olhar Ninguém vai saber dizer, só eu que te empresto, meu anjo da guarda pra te abençoar Esqueço de me proteger, perigo sem a sua voz rouca me acordar Juro, eu não vou mais saber, não Todo ouro vale nada, se não enfeitar você Tudo que há de pão estraga, se você não vem me ver Todo ouro vale nada, se não enfeitar você Tudo que há de pão estraga, se você não vem me ver Tudo que há de pão estraga, se você não vem me ver Todo ouro vale nada, se não enfeitar você Tudo que há de pão estraga, se você não vem me ver Ouro Tudo que há de pão estraga